Fala galera da WP Dicas na área, mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo aqui de hoje vai ser um vídeo aqui pra você tá aprendendo a contar no dominó. Lembrando que vai ser 14 pedras aqui pra cada um. Vai ser aqui praticamente partida como se fosse um contra um, beleza? É o melhor modo tá galera, pra tá se aprendendo a jogar dominó, é esse modo aqui. E vou mostrar pra vocês aqui passo a passo, não tem segredo. Isso aqui é o modo pra você tá jogando aí um contra um. E depois você pode tá jogando aí com três pessoas, deixa eu só tá diminuindo as pedras aqui. E o jogo vai decorrendo aí com o tempo, vocês vão pegando aí várias e várias dicas, beleza? Vamos lá então galera. Inicialmente aqui quem vai sair vai ser a bomba de cena. Vou sair com a bomba de cena e antes de todo mundo jogar a gente vai contar as pedras que nós temos. Saímos com a cena, temos duas cena, temos aqui três ternos, deixa eu ver, quadra, temos três quadras. Quatro quadras né, com a bomba, ais temos quatro, cinco ais. Então neste caso aqui a gente vai tentar puxar esse ais pra nós. Qual ais tá fora aqui? Ais de cena, a gente já contando aqui, e ais de, ais de duque não, ais de duque, três, ais de liso e a bomba de ais. Tá, beleza, bomba de ais. Já aqui temos um jogo top também de quatro, quatro, quatro cena. Temos aqui quatro quinas, o jogo, o jogo aqui praticamente é de terra. Poxa, é, a gente não vai lá pra misturar ali porque tem muitas pedras iguais. Então, beleza. Aqui por idoneia do destino temos cinco ais e justamente o ais que a gente precisa é o ais de cena e ele já vai entrar. Já vai entrar aqui ó, obrigado, que ele poderia tá jogando ela. Cena de quadro também, cena de duque e cena de três. A gente vai fazer aqui puxando ele né, de uma hora ou outra ele vai ter que entrar. Vamos lá, aqui temos cena de quadra, temos três quadras. Cena de duque, temos um, dois, três, quatro, cinco duque. E cena de terno, temos quatro terno. A pedra aqui que vamos jogar é o duque. Você jogou o duque, temos quantos duques aqui? Quatro. Então a gente vai focar nesse jogo de duque. A gente tinha cinco, agora temos quatro. Aqui a gente, é, como eu falei, a gente temos o jogo de ais a nosso favor. Então, não tem por que eu rolar essa bomba de duque aqui. A bomba de duque eu posso segurar ela, porque como lá tem cinco duques, eu posso rolar ela depois. A gente pode fazer isso aqui ó. Vou fazer isso aqui porque o oponente pode rolar a bomba de ais dele ou fazer duas cenas. Ele vai fazer o que eu fiz aqui agora né. Como ele sabe que eu tô cheio de ais, ele não vai rolar a bomba de ais. Vai fazer isso aqui ó. Vai fazer eu liberar as minhas duas cenas que a gente tem. E ele lá ainda tem duas. A gente temos a cena de quina e temos aqui duas quina. É, esse jogo aqui galera, ficou bem fácil pra esse daqui bater. Por quê? Eu tô jogando aqui e já marquei a bomba de quina. Então, eu tenho três pedras, a gente consegue marcar a bomba do oponente. E vamos tentar matar essa bomba de quina? Como é que a gente vai matar? A pedra aqui que a gente vai jogar é o liso. Vou jogar esse liso aqui. O oponente tem o liso de duque, bomba de liso, liso de quina. Se for ser o único liso aqui, ele ia ter que jogar essa quina. Mas a gente aqui vai rolar a bomba de liso e tentar forçar ele e botar esse ais dele. Bomba de liso. E se a gente jogar o duque também, ele vai ter que quebrar esse duque rolando a bomba de duque. Vamos lá? Qual que a gente jogaria aqui? Bomba de liso. Ele bota o ais dele. Vamos forçar aqui esse duque. Forçamos o duque. A gente, como eu falei, não vai jogar essa quina. Vamos rolar aqui o duque. A bomba de duque foi rolada. Temos aqui três duques para jogar. Sempre contando aqui em nossa mão, tá, galera? Jogo de ais e quina a nosso favor. Aqui, jogo de duque e de quina também a nosso favor. Aqui, como eu falei, a gente vai marcar essa bomba de quina. Vamos lá rolar a bomba de duque ali. O que a gente vai fazer? Vamos tentar botar uma pedra que não vai entrar ais. Quadra, entra ais. Tá aqui, ó. Quadra de ais. Se a gente jogar no duque. Duque de terno, entra ais. E o oponente, obviamente, pode rolar a bomba. E duque de quina, ele vai crucificar a minha bomba de quina. E na cena também, se a gente botar cena aqui, ó. Uma das duas entra quina. Então, eu vou forçar esse terno mesmo. O terno vai ser a pedra aqui ideal para a gente jogar. Ele vai forçar essa bomba de terno, né? E a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente pode rolar essa bomba aqui? Não. A gente não vai rolar essa aqui. A gente vai botar terno de liso. Quando você estiver jogando assim, galera, um a um, e tem três pedras aqui, contando com a bomba, a sua bomba não morre. Pode ficar tranquilo, a não ser que o seu oponente joga forçado para você jogar ela. Ó. Não vou rolar essa pedra aqui. Vou jogar essa terno de liso. E eu só rolo ali para vocês verem como é que funciona. E aqui o oponente vai ter que botar a quina ou deitar o liso. Ele não vai botar a quina dele. Ele vai rolar esse liso. Essa, essas pedras de quina aqui, ele vai segurar até a morte, cara. Ele vai tentar puxar você e mandar para ele, beleza? Ó, vamos lá. A gente tem aqui agora liso de ais, liso de quadra. Aqui a gente tem que ficar esperto com a quadra, porque aqui eu já marquei essa quadra aqui dele também. Então a minha quadra está indo para a morte. Tem que ficar esperto. É, vou jogar essa liso de ais. Ó, vou jogar liso de ais. Aqui eu só tenho a bomba de ais para rolar. E aqui também eu posso jogar uma das duas pedras. A quadra ou o terno. Só que eu não vou jogar. Vou rolar essa aqui. Por que eu joguei essa aqui? Jogando essa daqui eu forço o meu parceiro oponente lá botar essa quina para mim. Ou forço ele quebrar justamente esse ais dele. E agora, o que a gente faz, cara? A gente bota a terno. O terno a gente não morre, porém pode trazer quina lá para nós. Só que se a gente botar a terno ele vai virar duas senas e a gente vai ter que botar a quina para ele. O que a gente faz, hein? Nesse caso aqui, como lá não tem ais, a gente vai forçar a quina. Vamos forçar a quina. Ele vai querer rolar essa bomba de quina. Ou botar o dois, que é o duque dele. Com certeza ele vai botar a ponta para ele. Botou o duque para ele, quebrou as nossas pernas aqui. A gente pode botar a quadra, a quina ou o terno. O terno ele vai botar a sena. A gente já conta que a sena está fora. A gente não tem um sena aqui. A quina ele vai botar a bomba de quina. Pode botar o liso. Então qualquer pedra a gente joga. E também a quadra aqui ele vai botar a sena. Então a única pedra para jogar é a quina. Na verdade a gente tinha três ais para jogar. Mas a gente tem que jogar essa quina. Beleza? Agora o oponente pode rolar a bomba de quina dele. Se ele rolar a bomba de quina. Ele dá para o parceiro dele jogar a quina de quadra. E a gente coloca ele botando sena. Aí a gente vai ver aqui a possibilidade. Só que a gente vai jogar ela mesmo. Bomba de quina. Jogamos a bomba de quina. Qual pedra a gente tem que jogar aqui? A gente vai jogar, obrigado, a quadra. Botei a quadra. Botamos a quadra. Nossa quadra já está indo para a culatra. Vai ser difícil agora a gente fechar esse jogo aqui. Dependendo da mão. Quando você estiver jogando esse jogo aqui. Vocês podem já fechar. Aqui dá para fechar tranquilo. Mas a gente vai jogar o jogo para continuar. Vamos lá. Vou matar aqui essa quadra. Aqui já passou. Não joga nenhum nem outro. O Duque a gente dá a quadra para ele. E a cena de terno a gente deixa ele deitar essa bomba de terno. Essa bomba de terno não morre. Então vou botar o terno para ele jogar. O que a gente vai fazer aqui agora, galera? Eu tenho terno de ais, bomba de terno. Como eu falei. Essa bomba de terno não morre. Ele mandou ela lá. Só que a gente vai fazer isso aqui. Vou botar terno de ais. Porque a gente sabe que terno vai vir para a gente mais cedo ou mais tarde. Vamos lá. E também a gente tem esse ais aqui. Duque de quadra. Olha só. Duque de quadra. Temos várias possibilidades aqui. Se a gente deitar a bomba de quadra, ele vai ser obrigado a mandar terno para nós. E aí a gente bota a bomba de quadra aqui. Ele bota a quadra de terno. A gente deita a bomba. Neste caso aqui, ela já provavelmente já ganhou. Já contando assim, dá para ver que ele já ganhou o jogo. A gente só vai diminuindo as pedras aqui então. Vamos lá. Vou virar aqui duas quadras. Ele vai botar a quadra de terno dele. Botou a quadra de terno. A gente só vamos deitar a bomba de terno. E aqui ele vai botar a quina de terno dele. E aqui a gente só temos a quadra para jogar. Ou matava a nossa bomba. Mas se a gente matar, a gente dá dois pontos para ele. Ele ia bater lá em ló. E aqui ele bate na quina. Viram só? Como eu falei, a gente marcou a bomba dele de quina. Ele marcou a minha bomba aqui de quadra. E neste caso aqui, um ou outro tinha que ganhar. Claro que ele tinha oportunidade lá de fechar. Mas ele tinha muitos pontos ainda na mão. Então não ia resultar muito. Beleza? Então gostaram desse vídeo aí? É um vídeo que a gente também vai trazer para vocês aí novamente de estar contando no jogo. Ficou bem legal, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Então até a próxima. Tchau e fui!